E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio Bateria. E o vídeo de hoje é uma rápida dica, como sei que estou tocando corretamente com o metrônomo. O vídeo de hoje surgiu no meio de uma aula com um novo aluno meu, o Romero Serqueira. Um abração para você, Romero. Aproveitando, se você deseja ter aulas de bateria de maneira gradativa, musical e adaptada à sua real necessidade, mande mensagem que vai ser o maior prazer dar aula para você, de qualquer parte do Brasil. Então é muito simples. A partir do momento em que nós passamos a não ouvir o metrônomo, nós estamos tocando corretamente. É simplesmente isso mesmo. No momento em que nós tocamos um exercício, um ritmo e passamos a não ouvir o metrônomo, você já vai ter a certeza que está tocando cravado no tempo. Acontece que por questões de frequência, nós vamos ouvir o tempo 1. Eu vou demonstrar aqui um pouco para vocês verem e ouvir esse conceito. Como vocês puderam perceber, nós ainda conseguimos ouvir o tempo 1 por questões de frequência, uma nota mais aguda, que não casa com nenhuma frequência da bateria. Por isso, a nota é destacada. Mas, já o tempo 2, 3 e 4 do timbre deste metrônomo, fica fácil de não ouvir, porque é uma frequência que é parecida com algumas da caixa ou do bumbo. Consequentemente, nós não vamos ouvir. Vou demonstrar a mesma coisa nos tambores, fazendo um padrão muito simples, 4 toques em cada tambor. Primeiro tempo na caixa, segundo tempo no primeiro tom, terceiro tempo no segundo tom e o quarto tempo no surdo. Novamente, as notas que são tocadas cravadas no tempo cobrem o som do metrônomo. Dessa forma, eu sei que estou tocando em cima do tempo, cravado no tempo. E aí entra um conceito que passa despercebido, uma visão profunda dos mais simples exercícios, que é estudar essa precisão rítmica. Muitas vezes, nós, por já executar várias vezes o mesmo ritmo, as mesmas viradas, temos a falsa impressão que já dominamos. Mas quando vamos executar juntamente com o metrônomo e gravamos, nós podemos perceber claramente quando tocamos dentro ou fora de tempo. Então, por mais simples que um padrão seja, a partir do momento que estudamos, executamos juntamente com o metrônomo, nós devemos olhar de maneira mais profunda cada exercício. É simplesmente por isso que você ouve a mesma bateria soar diferente de um baterista de outro. É o mesmo equipamento, o mesmo som, mas o baterista A soa de um jeito mais claro, mais preciso, e o baterista B soa de um jeito mais sujo, impreciso. O segredo está nesse simples conceito que eu acabei de passar aqui. Executar todos os padrões juntamente com o metrônomo, dando atenção à precisão do tempo. A partir do momento que mudamos os padrões, ou seja, de um groove em colcheia, nós executamos semicolcheia juntamente com o colcheia, como eu acabei de demonstrar, já muda totalmente a nossa percepção de tempo e a nossa adaptação com o metrônomo. Qualquer novo padrão, qualquer padrão diferente daqueles que você já executa, vai exigir paciência e estudo e horas de voo estudando com o metrônomo. E em conformidade a tudo que eu falo aqui no canal, não existe segredo, apenas dedicação, paciência e persistência. Uma sugestão de estudo, página número 5 do Stick Control, estudar distribuindo nos tambores, como eu apresentei aqui, caixa no primeiro tempo, primeiro tom no segundo tempo, segundo tom no terceiro tempo e surdo no quarto tempo. Executando as 24 combinações de batidas simples, marcando o chibau com o pé, juntamente com o metrônomo, vai ser um baita exercício de precisão rítmica, de tempo, também trabalhar o equilíbrio sonoro das peças, como também trabalhar a questão da precisão nesse deslocamento das mãos nos tambores. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você gosta do canal e deseja apoiar, aqui na descrição você encontra o link do Apoia-se. Se você deseja aprender a tocar bainhão, forró e chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical, você encontra o link para adquirir o meu primeiro e-book, Bainhão Básico em 30 dias. Então é isso. Um grande abraço e Deus abençoe.